Tá começando aí mais um vídeo aqui no canal, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, vambora manquiada, squad, e hoje eu viro platinha, eu viro platinha, vambora, pô, vambora. Mas eu tô aqui, vou pegar um chimenta, ó, e esse, e esse. E aí, gente, hoje eu viro plantinha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na tampa, meu pai Arma de... Arma de... Arma de... Arma de... A sua tampa dele é legal Olha o cara tava... Vou atacar a carinha Arma de... Ou já tomo aqui, vou dar um tiro Vamos embora, quando achar alguém eu volto com vocês, valeu, já derrubaram dois amigos já derrubaram dois amigos tem dois caras, eu to sozinho é galera, os caras estão tudo tretando ali, eu vou lá neles é o mesmo som que eu já peguei é o mesmo que eu já peguei já voltaram com vocês já voltaram com vocês já volto com vocês bora, bora, bora cadê esse carro? cadê esse carro? cadê esse carro? cadê esse carro? Sim. O que foi dessa vez, espero que tenha gostado aqui no canal, valeu, tchau, fui!